Olá pessoal, bom dia, boa tarde para todos vocês. Hoje o nosso laboratório é aqui nesse ambiente natural, de acordo com aquilo que nós vamos estudar hoje, ok? Observe a faixa de vegetação ao longo das margens do lago. Você sabe a importância da vegetação para a vida na terra? Para descobrir, vamos fazer um experimento. Vamos aos materiais para fazer o nosso experimento? Vamos precisar de garrafa pet, de seis garrafas pets. Nós vamos precisar de tesoura, barbante, terra, uma placa de grama, um pedaço de grama, assim como este aqui. Vamos precisar de serra pilheira, restos de plantas, né? Que são varridos do quintal, então folhas, galhos, restos de poda de árvore. O que que é uma serra pilheira? É uma cobertura do solo das florestas, né? Formada por essas folhas que caem das árvores e se misturam à terra. Vamos então começar? Precisamos também, ah, não posso esquecer, de um regador com água, ok? Nós vamos usar três garrafas pet e vamos cortar como esta aqui. Vou mostrar para vocês como faz. Então aqui, né, peça para um adulto fazer isso. A gente tira aqui a duvinha, ok? Nós vamos cortar essa garrafa, fazer aqui um retângulo. Aqui, pessoal, vamos fazer assim, tá bom? Então em três garrafas nós vamos fazer este retângulo, ok? Nas outras três, como eu tinha dito, são seis garrafas. Nas outras, nós vamos precisar, né, somente aqui dessa parte do gargalo, para fazer como se fosse um funil, ok? Vamos, então, furar aqui as laterais e amarrar um barbante, certo? Vou fazer isso aqui nessa outra, para vocês conseguirem ver como que é. Então aqui, lógico, eu pedi para um adulto furar, tá? Muito cuidado, para não se machucar. Não tem problema, ó, eu não tinha a garrafa igual, né, que eu estava usando de refrigerante, eu peguei uma garrafa transparente. Não tem problema, qualquer garrafa transparente a gente consegue. Agora eu vou pegar um pedaço de barbante, mais ou menos do tamanho que eu usei aqui. Vamos cortar aqui e eu vou amarrar aqui. Isso você tem que fazer também três, para pendurar, depois, no experimento. Opa, soltou? Eu não sou muito boa de dar nó, sabe? Preciso fazer um curso de dar nó. Vamos lá. Opa, muito bem. Acho que agora ficou firme. Porque nós vamos usar assim, no final, depois do experimento, ele vai ficar desse jeito. Então nós temos que ter aqui três, tá? Com três garrafas desse jeitinho aqui, tá certo? Muito bem. Agora, então, vamos começar. Na primeira garrafa, na primeira amostra, nós vamos, então, colocar a terra. Aqui, eu vou colocar, certo? Olha assim. Então, aqui tem a terra. E agora, vamos para a outra parte. Eu vou tentar cortar aqui. Eu vou tentar cortar aqui. Tem que ser na medida, tá? Nós vamos cortar esse pedaço de grama na medida da garrafa. Aqui, você pega uma tesoura, a gente vai cortando. Opa! Estão vendo aqui? Então, esse pedaço de grama, nós vamos colocar aqui dentro da nossa garrafa. Enferra. Vamos encaixar. Então, essa garrafa, ela vai ficar assim. É a nossa primeira amostra, certo? Então, a nossa primeira amostra fica deste jeito. Vamos para a segunda amostra. Na segunda amostra, nós vamos, então, colocar a garrafa também, né? Aqui. E agora, a terra pinheira. Como eu já expliquei para vocês, são restos de plantas, de grama, de galhos. Então, nós vamos colocando aqui. Essa cobertura vegetal também, no solo. Ok? Então, aqui está a nossa segunda amostra. Agora, então, vamos para a terceira amostra. Na nossa terceira amostra, nós vamos colocar somente terra. Vamos lá. Vamos ver só. Na nossa terceira amostra, eu tenho somente terra. Ok? Vamos, então, para a terceira parte da nossa experiência. Muito bem. Após montar as garrafas, coloque-as deitadas e inclinadas em uma superfície que pode ser molhada. Ok? Tem que ser desse jeitinho aqui, como eu estou mostrando para vocês. E o que vocês vão observar? Eu vou colocar água em cada um, em cada uma das garrafas. E vocês vão ter que observar aqui nos recipientes a quantidade de água e a coloração dessa água, para depois representarem com um desenho no caderno. Certo? Muito bem. Com o regador, vocês vão colocar, então, a mesma quantidade de água em todos os recipientes. E vocês vão ter que observar a quantidade de água que está saindo em cada um desses recipientes. Vocês vão ver a cor. Vocês vão verificar o volume de água e a cor de cada líquido. Tá certo? É isso que nós vamos observar. Olha lá, pessoal, o resultado. Então, na primeira garrafa, vocês vão desenhar a quantidade de água, mas da segunda garrafa também. E da terceira garrafa, a quantidade de água em cada funil. E vamos verificar a coloração em cada uma delas. Daqui, da primeira garrafa, temos da segunda garrafa e da terceira garrafa. Olhem só a coloração e a quantidade de água em cada funil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.